Eu sempre me perguntei, mano, o que será que vai mudar quando eu entrar na faculdade? O que será que é tão diferente? Você também tem essa dúvida? Então já cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar a diferença entre o ensino médio e a faculdade na prática. Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre como foi a minha experiência na diferença de entrar na faculdade e a diferença do como era quando eu estava no ensino médio. Mas se você quer saber mais, você pode seguir a gente lá no Instagram, e a gente tem um bate-papo específico para você trocar uma ideia com o universitário. Então assim, a gente iniciou esse negócio para ajudar você que está ainda no ensino médio, está com 17 anos, está naquela confusão, pô, qual curso eu vou fazer, ou eu já tenho certeza sobre o meu curso, mas eu queria saber mais, como é que será que é a realidade, como é que será que é o dia a dia do meu curso? Só entrar lá, entra no nosso site, escolhe qualquer curso e a gente te conecta com o universitário que está aqui dentro, para você bater um papo, pode ser uma hora de videochamada, abrocando uma ideia e você pode perguntar tudo o que você tem dúvida, tudo o que você quer saber, que serão as grandes diferenças para o seu curso específico. Afinal, esse vídeo eu vou trazer uma abrangência um pouco mais geral, mais genérica para você. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre a grande diferença, acho que você provavelmente já deve ter ouvido falar do ensino médio para a faculdade, são as responsabilidades. Pode soar, mas responsabilidade? Isso aí todo mundo sabe, vou estar mais velho, aquela... Mas não é só isso, é responsabilidade assim, em questão... Porque a escola, quando você vai, você vai para a escola, tipo assim, você tem seus pais falando, você tem, né, às vezes seu pai te acorda, sua mãe te acorda, vamos para a escola, aí te leva, aquela coisa toda. Nós temos que sair agora! Acorda, levanta logo! E na faculdade meio que isso para de rolar aos poucos, né? Tem gente que ainda está velho, mas o pai ainda leva, mas a tendência é parar com isso, né? Você ir sozinho e tudo. Só que quando chega lá, os professores não são aquelas pessoas que ficam pegando no teu pé, vai falar, fulano, você fez o dever de casa, ciclano, você não está prestando atenção na... Mano, os caras estão cagando, tá ligado? Então assim, se você parar de ir, basicamente, a única coisa que ele vai perguntar é, cadê fulano que não está na lista de chamada? Ele já não responde chamada já tem, sei lá, mil anos. Acho que a coisa que mais vai aparecer entre o ensino médio e a faculdade vai ser a lista de chamada, porque o resto, o professor não vai estar nem aí para você. Então você tem que ter as responsabilidades de entender o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, e tudo isso é muito importante. Uma coisa muito legal, assim, que a universidade te proporciona é a diversidade de pessoas. Assim, acho que isso é incrível. Como diz o nome, universidade ali parece realmente um universo, porque a gente tem vários cursos, várias pessoas estudando várias coisas, então a visão de mundo sobre as coisas é muito diferente. E isso é muito bom. Felizmente no ensino médio a gente não costuma ter isso, porque a galera costuma ser mais ou menos ali da mesma classe social, ou do mesmo estudo, a mesma coisa. Então segue toda essa lógica, né, que todo mundo é de um mesmo grupinho. Agora no ensino superior, não. Então você vai conhecer a pessoa da química, a pessoa da física, o cara da exata, o cara da humanas, o cara que é fumador de maconha, o cara que é empreendedor. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo para você conhecer, e quando você bate um papo você conhece mais coisas, você entende mais coisas. Então eu mesmo moro com uma pessoa do direito, uma pessoa da engenharia da... Não, não sei nem com o que eu moro, né? Não sei nem os cursos da galera que mora comigo. Não, para ficar certo, então, uma pessoa do direito, é porque o cara era da engenharia elétrica e está passando para a ciência da computação. Então é um do direito, um da ciência da computação, e um da biologia e eu de pedagogia. Então está vendo? São diferentes formas de ver o mundo, diferentes formas. E quando a gente começa uma discussão, a gente fica horas ali falando sobre várias coisas, e cada um traz as teorias e as coisas que aprenderam no próprio curso. Isso é muito legal. E já casando com isso, assim, como eu falei, além das visões de mundo serem diferentes pelo fato do que elas estudam, as classes sociais dentro da universidade também são muito diversas. É assim, graças ao bom, santo... Deus não, né, mano? Não é Deus que... Deus ajuda, mas... Graças a essa mudança que a gente teve, política, né, essas ações afirmativas, cotas e tudo, a gente tem uma diversidade enorme dentro da universidade. E essa diversidade faz com que você conheça uma pessoa que é muito rica e uma pessoa que é muito pobre. Então se você é rico, provavelmente você vai ver o nível de pobreza que você nunca viu. Se você é pobre, você vai ver o nível de riqueza que você nunca viu. Isso é bem provável dentro da universidade. Então, assim como eu, né, tipo assim, cheguei lá e vi, tipo assim, filho de diplomata, os caras absurdamente sinistros, ou pessoas que já viajaram o mundo todo, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu fiquei, tipo, caraca, que bagulho do olho. E assim como também ninguém me conheceu, tá ligado? E viu a pobreza em pessoa que é a bagaceira. Então, e o pessoal fica, caraca, que louco, mano. Assim, por fim, pra fechar esse vídeo, eu acho que uma coisa que é maravilhosa na universidade também é a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que isso é uma diversidade muito boa, porque você tem projeto de extensão, então você tem projetos sociais que vão estar junto da sociedade, você tem projetos de pesquisa, então tem galera pesquisando várias coisas, fazendo pesquisa sobre várias áreas do conhecimento. E aí você tem empresa júnior, que a gente, aliás, vai fazer alguns vídeos aqui sobre empresa júnior, que a galera tá pedindo nos comentários. Então, que é mais voltada pro empreendedorismo, é mais voltada ali pra área de criar um negócio. Existem projetos sociais, tanto na parte de humanas, na parte de exatas. Então, tem na parte de, sei lá, você desde contar a história pra uma criança até você, sei lá, fazer óleo pra... A namorada do amigo meu faz óleo pra... Mano, pra combustível, tipo, entendeu? Bio combustível. Pra pequenos agricultores e tal. Então, assim, tem de tudo. E isso é muito legal. Você tem a oportunidade de aprender muita coisa. Além de ter aula de forró, dança de salão, tempo que, né, no caso tá encaixado, mas... Enfim. Aula de línguas. Então, assim, você pode fazer muita coisa. Você não vai ter nem tempo de fazer tudo isso, porque você vai tá agarrado tentando passar nas matérias. Mas é um grande mundo, muito legal de se viver. Tem suas vantagens e desvantagens, mas é muito legal no final das contas. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like e coloca nos comentários o que você mais espera da faculdade. O que você mais tá ansioso em ver na faculdade que você ainda não tem no ensino médio, porque eu quero saber a sua opinião. E já cola com nós. Cola com nós que é sucesso.